A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ryden e seus guerreiros entrarão em combate dentro de três horas. É tempo suficiente para você e eu concluirmos a nossa pequena jornada. Em breve, um terrível mal vai se infiltrar nesses mortais patéticos e devorá-los por dentro. Então, a dimensão da Terra será nossa. Não, não é assim. Tem que pegar quando não tem destino. É mais ou menos assim, rolha de poço. Não ouça me chamar assim de novo. Ei, o que foi que eu disse? Eu só tava brincando com a Ler, Jax. Por que você ficou tão melindrado? Olha, se eu te contar, vai ter que prometer que nunca vai contar pra mais ninguém. Fique tranquilo, irmão. Olha, quando eu tinha oito, nove anos, eu... 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 eu era gordinho. E eu não tô falando de encorpado, mas de gordo mesmo. Eu era o mais gordo da escola inteira. Nossa, é mesmo? É. E sabe, pra avaliar, os garotos adoravam mexer comigo, colocar apelidos. E um dos favoritos era... Rolha de poço. É isso aí. Bom, eu sei que podia ficar na minha, mas... Alerta de combate. Vamos nessa. Fenda, dimensionou? É. Islândia. Nos campos termais. Vamos pra lá. Olha, aquilo que eu te disse agora há pouco. Seu cindredo está seguro. Mas espero que um dia desses vou pegar no seu pé. Ah, que história é essa? Olha aqui, vê se não folga comigo, tá legal? Não vejo fenda dimensional nenhum. Só rochas, geixas e muita lama. É. Nem sinal de ninjas. É. A menos que eles contem. Fora do combate. Está vendo comigo? Está acontecendo como as profecias afirmaram. A batalha deles contra Shao Kahn é totalmente sem sentido. Mas eles deixam o campo livre para eu e você vagarmos por aí. A resposta... A nossa busca está ali. Mas... Mas... Pessoal, detectei mais um portal em atividade na Amazônia Peruana. Tá legal, eu adonaria ajudar, mas estamos com mais companhia do que esperávamos e precisamos de todo mundo aqui. Chutem os traseiros cibernéticos e venham pra cá o mais rápido possível. Contemple isso. Atrás desse portal sagrado está escondido o reino de Zaterra, o objetivo da nossa busca. A terra é a velocidade entre os reinos, portanto devemos entrar por aqui. A Gema de Tetsuhi. A Gema de Tetsuhi. Eu voltei o turno no turno duplo. Principalmente quando não sabemos no que estamos nos metendo. Bem ali. Tem alguma coisa passando. Por favor. Quem é você? Ajude-me. Eu escapei de Outward e agora quero a sua misericórdia. Nossa, misericórdia? Mas do que você tá falando? Pode me dar um santuário. Eu posso oferecer isto em troca. Espera um pouco. O que é que você tem aí? Não é uma arma, mas um presente. Tem algo estranho. Algo aqui não está certo. Não podemos aceitar isso. Que pena. Mas tudo bem. Não tem problema. A oferta vai ser recebida mesmo assim. Mas o que foi aquilo? Tinha alguma coisa misteriosamente familiar a respeito dele. Você me escutou? Tá querendo por acaso quebrar o recorde de velocidade? Quase nos matou agora há pouco. Oh, não vai saindo assim não. Eu quero falar com você, ninja. Você está testando a minha paciência, Striker. Qual o problema com ele? Por que tá perguntando pra mim? Eu não cuido dele. Tem toda razão. Kitana nunca se envolve. Ela fica na dela o tempo todo. Só nos julgando. Ei, deixa a Kitana em paz. Ah, tá bom. Não mexam com a queridinha do Liu. Vamos, admita. Será que eu perdi alguma coisa? Crianças, crianças. Já que não sabem brincar, vou separar vocês. Ah, legal. Então separa a boca da Sony do resto do corpo. É mesmo? Colha de poço. Você já sabia que o Jax foi o garoto mais gordo da escola? Eu disse pra você, nunca falar. Parem! Prestem atenção. Não perceberam o que está acontecendo? Desde que ficamos diante daquela gema, coisas estranhas têm acontecido conosco. Gema? Que gema? O portal que fomos averiguar na selva. Um garoto apareceu e quis nos dar uma gema de... Tetsuhi. O quê? A gema de Tetsuhi. Já ouvi falar a respeito dela, mas pensava que fosse um mito. Na verdade, não é uma gema, mas um velho coração cristalizado. Me deixa adivinhar. Pertencia a um cara chamado Tetsuhi. Ele era um deus mau de um reino eternamente amaldiçoado, chamado Zaterra. É uma pedra demoníaca com enormes poderes. Poder para escurecer a alma. Fazer irmão lutar contra irmão. É necessário o feiticeiro extraordinário para liberar o seu poder. Então é por isso que aquele garoto me parecia tão familiar. Ele é o feiticeiro Quan Chi. Agora um feiticeiro errante com um poder venenoso. Mas no momento vocês têm que lidar com a gema. Se acham que estão agindo estranho, ainda não viram nada. Uma vez expostos à gema, os efeitos continuam piorando. Amanhã, a alma de vocês estará tão escura que vão tentar se matar. Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer. Só há uma solução. Quan Chi deve se desfazer da gema antes que os poderes das trevas comecem a destruí-lo. Ótimo. Ele tem que jogar no rio mais próximo? Não é assim que funciona. Ele tem que levar a pedra até sua origem, a terra. Vocês têm que chegar lá antes dele destruir a gema. Antes que ela destrua vocês. Oh, oh, espera aí. Eu dirijo a partir de agora. Striker! Sub-Zero, Striker, todos vocês. Precisam controlar essa escuridão. Precisam chegar bem fundo na alma de vocês. Achar a honra que sentem um pelo outro. Senão já eram. Essa terra é um reino diferente de tudo o que já viram. Cheio de forças estranhas e perigos escondidos. Mesmo se estivessem bem, que não é o caso agora, precisariam de toda a concentração. Nightwolf, vá com eles. Você não foi exposto à gema. Poderá manter a cabeça deles limpa. Alguém precisa ter clareza. E aí? Você vem ou não vem? Eu vou com Nightwolf. Tudo bem. Espero que não seja tarde demais. Muito bem, nós vamos por aqui. O resto segue para o resto. Para com esse papo curado de soldado. Não aceitamos ordens de vocês, Striker. Olha aqui, oh, seu moleque. Parem. Não estão vendo que a gema está fazendo isso? Vamos pousar os jatos. Kiva tem que ter uma chance de vasculhar a região. Eu já estou cheio de seguir esse vira-lata. Ah, é? E você tem ideia melhor, rolha de poço? Sonho, eu já te avisei. Esperem. Kiva sentiu alguma coisa. Claro. Devem ser pulgas. Naquele rochedo. Tem alguma coisa lá? Olha, eu vou na frente para averiguar o que é com Kiva. Vocês permaneçam aqui. E tentem não se engalfinharem. Legal. A gente fica sentado enquanto o Dança com Lobos brinca de escoteiro. Ah, qual é, Jacques? Para com isso. Você só sabe criticar. Tem algum problema aí, oh, Lulu? Ei, ei, escutem. Mas o que é isso? Aqui também. Por toda parte. Isso não é nada bom. Cuidado aí. O que? Eu estou lutando com três. Você não dá conta nem de um. Peguei vocês. O que? O que? Onde vocês dois aprenderam a lutar? Assistindo Kung Fu na televisão? No que foi, Kiva? Você está tentando nos matar, é, ô, Sorvetão? Já chega, Striker. Se não pretende lutar, pelo menos não me atrapalhe. Olha só quem fala. Uma fracassada que deixou o parceiro morrer. Rápido, pessoal. Por aqui. Ei, o que você disse? Carlos, que brilho é aquele? À espera de Tetsui. O Raiden a descreveu para mim. É onde encontraremos a gema. Ali está. Vamos destruir essa coisa maldita e dar o fora daqui. Não vai ser tão simples assim. É o Quan Si. Sim, princesa. Eu, um simples feiticeiro que admira grandiosamente sua determinação. Infelizmente, está escrito que somente o guerreiro mais forte e qualificado entre vocês pode destruir a gema de Tetsui. Muito bem. Qual de vocês deve ser? É, parece que mais uma vez é tarefa minha salvar o traseiro de vocês. Como assim sua tarefa? Ei! Está planejando trair o seu clã como fez da última vez, Sub-Zero? Eu avisei você, Striker. Striker, Sub-Zero. Todos vocês, parem. Sônia! Eu posso não ser alta e poderosa, pequena princesa, mas vou baní-la do meu reino. Sônia, suíte ingota! Sônia, suíte ingota! Sônia, suíte ingota! E a algum lugar, feiticeiro? Hora do combate! Meus parabéns, meninos e meninas. Venceram a região mais sombria da alma de vocês, simplesmente encontrando as conexões que tinham um com o outro. Nós aprendemos que não alcançaremos nada se não nos honrarmos e trabalharmos como um grande time. Desejo sorte a todos, pois vai levar pelo menos um mês para as desculpas serem aceitos. Vocês foram muito brutais. Ele tem toda a razão. Jax, quanto ao lance de te chamar de rolha de poço, eu... Eu sei que você não fez por que iria e não vai repetir isso. É claro que eu não vou repetir, a menos que eu precise humilhá-lo. Jax, quanto ao lance de rolha de poço, eu sei que você não fez por que iria e não vai repetir isso. Jax, quanto ao lance de rolha de poço, eu sei que você não fez por que iria e não vai repetir isso. Eu sei que você não fez por que iria e não vai repetir isso.